Muito bem, vamos já nos preparar para a nossa oração, para o nosso clamor, para a nossa súplica a Deus. Quero lembrar que nesta sexta-feira, às 10 da noite, nós estaremos entregando a você gratuitamente uma rosa, que uma vez consagrada a Deus, vai representar Jesus na sua casa. Isso aqui na Igreja Hospital da Alma, que fica na Avenida Amazonas 1700, em Belo Horizonte. Mas esteja aqui, venha buscar a Deus, uma vez que é uma reunião de limpeza espiritual, de quebra da maldição, é uma reunião voltada para que todo mal que está bloqueando a sua vida, travando a sua vida, saia dos seus caminhos. Vamos já unir a nossa fé? Vamos falar com Deus? Já deixa o like aí, dá um cliquezinho nesse joinha, ou então também se inscreva no canal se você não é inscrito, tá bom? Então, se possível, feche os seus olhos. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez perseverando em oração, aqui estamos mais uma vez crendo na tua direção, na tua orientação, na tua palavra. Meu Deus, nesse momento, ilumina a mente, ilumina os pensamentos dessas pessoas. Cura o enfermo, liberta o cativo, levanta o caído, mas faça a tua palavra se cumprir, faça a tua promessa se cumprir na vida dessas pessoas. Tira essa pessoa da vergonha que ela está vivendo, do anonimato. Meu Deus, dê sabedoria para que essa pessoa possa empreender, dê discernimento, conhecimento, conselho, fortaleza, temor. Meu Deus, em nome de Jesus, toma a frente nas negociações, toma a frente, meu Deus, na empresa, toma a frente na família, toma a frente na vida desta pessoa e conduz esta pessoa aos pastos verdejantes. A vida regalada que o Senhor promete, se há um mal agindo, direta ou indiretamente, que ele seja amarrado agora. Se há um espírito atuando, que ele seja acorrentado, pois eu ordeno todo o mal, em nome de Jesus, sai agora. E que aconteça a cura dos enfermos e a libertação dos cativos, meu Pai. Que todos sejam abençoados, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Deus, ele vai cumprir a promessa dele. É só você crer. É só você perseverar e permanecer sendo fiel a ele. Tá bom? Deixa o seu like aí. Deixa aí, se inscreva aí também no canal. Deus abençoe. Com licença.